Nossa, mas é linda, né? Pode ser que eu poderia ser uma bióloga, né? É bióloga que eu estudo animais? Bichinho? Gente, muito linda. Não dá a impressão que ela tá olhando pra gente, né? Nossa, agora fez muito. Fez muito zoom. Gente, mas é linda. Olha ela. O desenho dela é diferente, né? Eu acho que a cor e o tá bom. Uma calda pra cima, outra calda pra baixo. Você concorda ou não? Ah, sim. Nossa, mas é lindo, né? Eu só não vejo a antena dela. Tá encostada no corpo, será? Será que depois que apagar a luz ela vai ficar aqui? Ah, pode ser que ela aguarde até amanhã, né? Mas é muito bonito. Olha a outra. Nossa. Dá aqui, vai. Solta o filme? Não, não soltou, mas pode estragar. Vai. Você tá segurando? Deixa eu ver. Mas elas são completamente diferentes, mãe. Não tem nada a ver. E depois a senhora for filmar ali, deve ser uns 50 morcegos. Ah, achei mais. Nossa, mas é muito bonito. Agora o outro. Essa realmente... Você já tinha visto antes, hein? Verde, sim, não. Eu lembro de ter visto a borboleta verde, né? Olha, mas eu vou te dizer... É muito linda. Parece até de mentira. E aí, pena que a máquina também tem até... O zoom dela tem... Limite. Limite, é. Mas é maravilhoso. Parece uma obra de arte. Gente... Gente... O meu irmão Bernardo não veio falar com a senhora. O morcego tem um ângulo de cima e tem um ângulo de baixo. Não é a mesma coisa. Ele segurou. Não é a mesma coisa. 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 Obrigado.